Como é que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Nintendo Wii U, edição do Splatoon, hein? Esse aqui tá 80, mas dá pra fazer 5, né, pai? Esse aqui, esse aqui você acendeu ali no isqueiro? Como é que foi que é isso aqui? Esse é os de 5. Aí, ó. O exercício 2 roubado. Caramba, borracha. Não dá nada, hein, pai? Aí, canalha. Se inscreva no canal do O Colecionador. Dá trabalho fazer esses muros aí, pai. Olha aí, pai. Acabamos de chegar aqui nessa banquinha aqui, ó. Dá um liga. A gente encontrou aqui, ó, um Game Boy. Game Boy aqui, ó. Dá um liga. Tá sem a tampinha de trás. Quanto que é um Game Boy desse, pai? 120. 120? Serta 5 só de raiva? Vamos fazer parcelinha nele? Aqui tem aquele Jumbo... Jumbo... Qual é que é o nome isso aqui? Transfer Pack. Isso aqui é de Game Boy pra Nintendo 64, ó. Dá um liga. Aí vem aqui, ó. E esse controle de Dreamcast branco aqui? 120. Esse é verdadeiro, ó. Esse aqui é branquinho, esse aqui é bonitinho. Esse é o logo azul da Tectoy. E o Super? Só a cabeça. Esse aí tá 130 reais. 130 reais o Super Nintendo. Só de raiva. Funcionando certinho. Garantia 3 anos. 3 anos aí é foda, né? Olha, e esse aqui é cinza mesmo, né? E esse é os de 5? Esse aí é. É isso aí. Quanto que dá pra fazer um desse aqui? 30 conto. 30 conto? Mas tá funcionando? Tá no estado. Tá no estado. Esse aqui é pra botar a vida em perigo mesmo, né? É isso aí. E os controles de Mega? Esse aí tá 70 reais. 70 reais. Como é que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Shopping. 70 conto. Tem uns joguinhos de 64 ali, ó. Pokémon. Não dá nada. Ô, canalha. Dá um liga aqui. A gente chegou aqui nessa banquinha aqui, ó. A gente aqui tem uns iPhone, uns iPod da Xuxa aqui. É Apple. Da Apple? Não dá nada, ó. Da Apple, é. Ó, a gente tem um... Como é que é o nome desse brinquedo aqui? Esse aqui é o... Mega Varita. Mega Varita. Ah, e quanto que é um desse aí? Tá 20. 20 conto, ó. Ó, legal. Esse aqui é um brinquedinho legal. É. A gente tem aqui uns Batman aqui. Isso. E esse é os de 5? Isso aí. 10 parcelinhas. Vamos fazer parcelinha nesse aqui? Vamos fazer parcelinha. E essa televisão invocada? Essa tá bonitona. Opa, essa daqui... 50 quanto? Como é que é? Mas como é que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? 350 conto aqui, ó. Mas olha que brinquedo legal, ó. Esse aqui, ó. Vira até a cabeça aqui, ó. Esse aqui é um... Como é que é que você falou? É um Imaginero esse aqui? Imaginex. Imaginex aqui, ó. Esse é legal. As asas dele também é articulado. Olha que legal. Esse aqui é... Opa, esse aqui é... Esse aqui, ó. Ó, o bagulho é outro nível, mano. Pra você... Abre ali. Esse é os de 5. Esse é de 5. É. Não? Dá pra fazer parcelinha nesse aí? Dá, dá pra fazer. Vamos fazer parcelinha? 5 conto? Tá 350. Ó, esse Imaginero aqui é legal. E tem uns outros brinquedinhos na banca aqui, ó. Vou mostrando pra vocês na sequência aqui, ó. Esse aqui, ó. HD aqui, ó. Não, porque é outro nível, porque não tá no chão, né? Os que tá no chão, tá ali, ó, no chão. Esses aqui, não. Esses aqui, opa. Tá aqui um siphon filter lacrado. Esse é os de 5? É, esse é de 4 parcelas de 5. 4 parcelas de 5. 20 conto ali, ó. A gente tem aqui, ó. Um... Opa! Esse aqui é legal, hein, pai? Esse aqui... Esse aqui, você acendeu ele no isqueiro? Como é que foi isso aqui? Esse aí ficou contra a luz. Quanto que é um desse aqui? É 150. 150? Então, quero em lugar. Mas vai vir com a 7 esferas do dragão? É com a 3 fila. Vem com a 7 esferas do dragão isso aqui? Não. 150 conto? Não dá nada, pai. Olha aí, pai. Acabei de chegar nessa banquinha aqui, ó. Garantia de 3 anos, não é isso? 3 anos. Quanto que dá a Nintendo Wii dessa aqui, ó? 2012. Olha lá. Só os idiota perguntam, ó. Tá marcado aqui 70 conto, ó. Pra você ainda dar uma melhorada. O canal também. Olha aí, ó. Pode vir de pé pra você se qualquer. 20 conto, é isso? Falou que... É, mano, eu dou 20 conto de desconto. Vai, pronto. Vai falar. Olha aí, ó. Pra quem é inscrito no canal, paga 20 reais a menos, ó. Só inscrito no canal. Já deixa o like aí, pessoal. Já deixa o like aí, ó. Eu vou conferir, hein, mano? Tá certo, ó. Não, e o pessoal já vai se inscrever aqui agora no canal por causa desse jogo aqui, ó. Não dá nada. Ali a gente tem aqui uns joguinhos aqui, ó. Super Nintendo. Joguinho aqui, ó. Que é pra abalar o coração das amigas. É, olha só. Ó o Play 3 aqui, bonitinho. Tá carregando, ó. Tá carregando aqui, ó. Ah, tá. Tá carregando aqui, ó. É, olha, o negócio tá beleza. Ó. Aqui, ó. Opa, ó. Da cor vizinha verde. Opa, esse aqui é transparente. Esse aqui tá 80, mas dá pra fazer 5, né, pai? 16 vezes de 5 contas aqui pra dar esses 80 aqui, ó. Não dá nada. E esse é bonito, ó, mano. Esse aqui, ó. Translúcido. Ó que legal, ó. Ó, esse aqui ficou bem louco, mano. Esse aqui ficou legal, hein, mano? Olha aí, pai. A chama aqui, ó. Uns Skylanders. Olha que legal. Originalzinho, bonitinho. Quanto que é um Skylander esse aqui, pai? Sai quanto tudo? 20 contas, sim, pode ajudar? 20 não dá, não? Quanto que é um? Quanto que é cada boneco? Olha aí, o vendedor tá pensando. 30 contas aqui, ó. Cada bonequinho aqui, ó. Mas aqui embaixo tá 40, né? Só os idiotas perguntam, né? É foda, né? 30 contas cada bonequinho aqui, ó. Não dá nada, pai. Chegamos aqui, ó. Encontramos o Supa aqui. E esse Supa aqui tá quanto, pai? É tudo pra troca, tá ligado? Mas é por quê? É por quilo? Não, é porque tá do lado mesmo, entendeu? Dá pra ver aqui. Não tem nada aqui dentro aqui? Não tem nada aqui dentro. É só pra capinha mesmo. E se vende isso aqui? Não vende, pô. Não é nada. O Supa aqui pega e quer trocar a capinha. E isso aqui também se vende? Rapaz, não sei não, mas... Borracha, o que vocês acham? Dá pra comprar um negócio desse na Feira do Rolo? Quanto que é um desse aqui? Esse daí é um real. Um real, pô. Aí dá bem, né? Caramba, mano. Esses aqui é os roubados? Como é que é esse aqui? É, é os bichados mesmo. É os bichados. É os bichados mesmo. Tá certo, ó. Controle sem fio com analógico todo lascado aqui, ó. Só pela misericórdia de Deus aqui, ó. Esse outro aqui também. Esse aqui é bonito, ó. Só não tem... Funciona, né? Só não tem. Só não tem cabo. Só não tem cabo, né? Aqui por quilo pra jogar fora é quanto? Por quilo pra jogar fora? Ah, paga 50, vai... 50 conto aqui, ó. Misericórdia, mano. Cê é doido, mano. É as bobas que a gente acha na Feira do Rolo, pai. Esse daqui que enganava os outros. Isso é uma delícia. Olha esse aqui, ó. Esse é os de 5 também. Também não funciona. Não, esse funciona. Ô, esse funciona. Esse... E esse é quanto que funciona? 20. 20? Sorta 5 só de raiva? Vamos fazer parcelinha nesse aqui? 5, eu também consigo. Vamos embora, né? Ó, ó. E cê aperta o negócio pra abrir e não abre, mano. Não tem nada, ele só abre assim, mano. Olha, a muamba... A muamba ainda tá quebrada ainda. As muamba que só pela misericórdia de Deus. Aqui é a parte da muamba, pelo menos isso aqui. Mano, é só muamba e coisa roubada aqui, ó. O 2. O que que é isso aqui, ó? É um... É um... É um... É um PoliStation 2. Esse é quanto? Esse é 20 também. Ah, mas 20, o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? É shopping. 20 quanto num PlayStation 2 roubado? Aí, ó. PlayStation 2 roubado. Caramba, borracha. Dá nada, hein, pai? Isso aqui faz alegria, né? Isso aqui é aquele game que, tipo assim, vem 10 jogos, né? E o resto é... Mil é... Os outros mil é tudo igual. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Pode se dar o bordo aqui, mano. Olha que da hora aqui, pai, ó. Chegamos aqui. Dá um liga. Caminhão de lata. Americano. Isso aqui é ferro, pai. Isso aqui é ferro. Ferro. Tá ferrujando aqui o bagulho, mano. Cê é maluco. Vira ele de lado aí, moço. Olha aí, ó. Olha que legal. Ele é um brinquedo da tonca. Olha que legal aqui a parte aqui da manivela aqui. Quanto que é um desse aí, pai? Eu ganho de presente. Ah, cê ganhou de presente. Mas cinco contas, assim, na amizade, assim, não desenvolve, não? Não. Pra mim levar ele na casa, amarrado em cima da moto? Olha que legal, ó. E o da hora é que ele é de ferro, pai. Olha, isso aqui é um brinquedo legal, hein, mano? Isso aqui é uma coisa... Pô, é um brinquedo americano que a gente não se vê todos os dias, né, mano? E é de ferro, mano. O bagulho... Hashtag deixa o like aí, pai. Cê é doido. Olha aí, pai, ó. Que da hora. Nintendo Wii U edição do Splatoon, hein? Isso aqui é... Esse é legal, hein? Aqui, ó. Controle do Master System da Tectoy. Isso aqui é antiguira, esse aqui, hein? Aqui é um Super Futebol. Esse daí tá sem. Ô, Deryn, existe mesmo, ó. Super Futebol aqui, ó. Isso aí é um Master... Quanto que é esse Master System, pai? Esse daí... 200 conto, ó. E vem... Não, porque essa fita Super Futebol, a gente não acha com esse nome. A gente acha com outro nome. Tem dois nomes essa fita. Essa fita aqui pra achar é difícil. E esse Splatoon aqui do Nintendo Wii U? Eu tô fazendo 200. 200 conto? Tá funcionando? Isso aí tá tudo no estado. Tá tudo no estado isso aqui. O Wii aí tá funcionando. Só o Wii tá funcionando. E o controlezinho? 50. 50. Aí tá na caixinha ali. Aí tem aqui também um... Como é que fala? Um... Bateria. Bateria do Xbox 360. E essa daqui tá quanto, pai? 60 conto. 60 conto. É porque é grande, né? Dá trabalho. Funciona ela ou não? Opa, 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 opa. Perdeu, cara. Olha o menino ali tomou ele um rolo ali, ó. Foi ótimo, velho. Olha, vamos acordar. Funciona a bateria? Funciona. Olha, 60 conto bateria, ó. Não dá nada, pai. Chegamos eu aqui de novo aqui, ó. Joguinho de Xbox 360 aqui, ó. Achamos uma banquinha aqui, ó. Cheia de muamba de qualidade, ó. Aí, ó. Olha aqui, ó. Xbox branco na caixa. Just in Dance. Um milhão de manual aqui, ó. Ó, um Just Dance Kids 2014. Meio dificinho de achar. Um milhão de manualzinho aqui, ó. Esse aqui é legal. Ó, tem um Kinect aqui também. Ô, moço, quanto que é esse Xbox 360? 750. 750? Mas é shopping aqui? O que que tá acontecendo aqui? Não, barato. Vai embora. Com o Kinect. Preço de lançamento, 750 aqui, ó. Dois controles. Faz tudo. Tá certo. Que brinde ainda lá nisso aí, ó. Ó, um monte de CD, velho, aqui, ó. Não dá nada, pai. Não, é tudo novo. Isso é doido. Piratinha. Não dá nada, pai. Olha aí, ó. 750. Sorte é 5 só de raiva? Você é doido. 5 cada um não solta. Não. Vamos fazer uma proposta boa ali. 200 conto no Xbox ali. É doido. Não é roubado, não. Nem roubado você paga. Ah, mas você tá cobrando 750. 750 você tá cobrando frete também, cara? Eu tô aqui. Dois entregas, né? Não tem que cobrar não, mas entrega. Olha aí, pai, ó. Cheguei nessa banquinha aqui agora. Eu achei um FC Twin. É assim que se pronuncia? FC Twin? Twin? Eu acho que é. É. Tá, ó. Funciona cartucho de Super Nintendo e Nintendinho, né? Da marca Yopo. Quanto que dá um desse aqui, pai, na caixa? Esse aqui tá saindo quanto? 500? Mas o que tá acontecendo aqui? Shopping aqui? É, queima de estoque. Queima de estoque, ó. 500 conto. Clone de Super Nintendo. Dá um liga. Eu quero comprar um desse, ó. Mas tá na garantia. Tem garantia? Garantia. Três anos. Duas horas. Testou, já era. Testou na hora, pegou o busão, já era. Não dá nada. E aí, André? Bora, André? Olha aí, pai. Acabamos de chegar nessa banquinha aqui, ó. É só muamba de qualidade. Cê é doido. Ih, cê é melhor que uma virgem, pê. Cê é maluco. E olha só. Mano, entre várias coisas roubadas, olha só o que que eu achei aqui. Mano, a chama aqui... Ah, pagou cinco contas. Olha, cinco contas. Esse tá roubado? Foi sem... Agora, vamos falar sério aqui. A chama aqui, um Gears of War, um Xbox 360, edição especial Gears of War ou skin? Não, é Gears of War mesmo. É Gears of War mesmo. Moço, quanto que tá esse Gears of War aí que ninguém tem? Deve ser mais caro que na loja. Esse aqui eu tô negociando com ele ainda aí, nós estamos vendo o que nós vamos fazer. Não, mas pode... Por enquanto não tá pra venda, não. Não tá pra venda, não. Tá no esqueminha sujo. É. Tá certo. Lavagem de dinheiro. Vocês vão fazer troca-troca ali. É, tem que fazer um troca-troca aí. Vão fazer um troca-troca ali. Não tá nada. Esse é os de cinco, pode ir. Pode dar, pode dar a entrada. É que é aquele lá, ó. O que você tá aberto, você tá dando a função. Oxi, tem essa também? Ah, sabe o que que é isso daqui? Eu quero mandar um salve especial para todos os vendedores da Feira do Rolo que brincam e participam junto comigo dessa zoeira levando muita alegria e entretenimento pra todos vocês aqui. E um salve especial para todos os membros nível 1, 2 e 3 e apoiadores com o Pix dessa semana. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.